Ele não desiste de você, se importa com você Compreende-se o seu caminhar, o caminho aporta um grande assim Ele não desiste de você, se importa com você Compreende-se o seu caminhar, o caminho aporta um grande assim Ele não desiste de você, se importa com você Ele não desiste, Ele não desiste de você Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você Ele não desiste de você, se importa com você Compreende-se o seu caminhar, o caminho aporta um grande assim Ele não desiste de você, se importa com você Compreende-se o seu caminhar, o caminho aporta um grande assim Ele não desiste de você, se importa com você Compreende-se o seu caminhar, o caminho aporta um grande assim Ele não desiste de você, se importa com você